Vamos mudando de assunto aqui, falar de algo que também preocupa você que está me assistindo, gente. A alta no preço dos alimentos pesa no bolso do trabalhador que precisa comer fora de casa. Os principais alimentos que acompanham a marmita, eles subiram mais do que a inflação, isso só nos últimos 12 meses. Vamos assistir. Soou o alarme para os que tentam controlar o orçamento. Quem precisa comer fora, está frito. Está encarecendo bastante as coisas. Foi-se o tempo em que a boa e velha marmita era uma opção econômica. Este restaurante até tem promoções, mas a média de preço é de 20 reais. O valor depende do que vai no cardápio. A gente não está conseguindo comer carne quase direto, né? O preço sobe para quem consome, porque sobe para quem monta e vende essas refeições. A inflação dos alimentos nos últimos 12 meses ficou acima do índice geral, ultrapassou os 11% segundo o IPCA. A alta de alguns itens deixa a marmita ainda mais salgada. É o caso do tomate e do frango. A batata e as carnes também puxaram o índice para cima. Até a saladinha virou vilã. As verduras e hortaliças estão quase 15% mais caras. Nem a natureza anda ajudando, como explica o professor de economia da Fundação Getúlio Vargas. Choveu no lugar errado e teve vestiagem no lugar errado. Isso fez com que alguns preços subissem muito. Da mesma forma a energia. Você imagina um restaurante que precisava cozinhar, né? Gás de cozinha ou mesmo forno elétrico, coisa assim. Tudo fica mais caro. No Mato Grosso tem botijão vendido a 140 reais. A alta chega a quase 38%. O Fernando desligou funcionários e segurou o repasse. Até agora? É, ou eu mexo nos preços ou eu tenho que baixar a qualidade. Eu não vou baixar a qualidade, então eu vou ter que reajustar.